Oi pessoal, tudo bem? Olha eu, Léo Ribeiro, aqui de volta, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais uma resenha de uma fragrância, uma fragrância que eu estou assim, ó, apaixonado, amando, gostando bastante dela. É o Deplende de O Boticário. No site da O Boticário diz inspirando elegância, é uma fragrância amadeirada especiada para homens sofisticados que não aceitam nada menos que a perfeição. Eu já vou dizer pra vocês, eu considero como um perfume chique, é um Eau de Parfum que você não precisa dizer que é uma colônia, porque ultimamente as pessoas estão comprando perfumes nacionais que dizem ser Eau de Parfum e ser, né, na pele ter aí um agrado como de Colônia, Bar Splash e por aí vai. Eu não tenho esse perfume de fato em minha coleção, mas eu recebi amostra, ou melhor, amostras, porque a menina da loja acabou me dando quatro amostras desse Deplende, inclusive eu estou ainda com o último aqui ainda, como eu falo pra vocês, quando eu recebo amostra, eu passo aqui, ó, pra poder sentir todas as notas e saber ali quanto tempo vai fixar, projetar, mas não com a amostra aqui, mas com a amostra no corpo e quando eu vou na loja e recebo essas amostras, eu literalmente tomo banho com o perfume pra poder saber mais quais as notas, como é o desempenho dele. Vem comigo pra saber quais as notas que esta mistura de perfume tem. Ele foi lançado no ano de 2019. As notas de topo são rum, bergamota, safrão, lavanda e toranja. Já as notas de coração são canela, noz moscada, trevos, pimenta preta, sândalo, ládano, íris, tuberosa e vetiver. As notas de fundo vêm âmbar, beijoim, madeira e musgo. Eu vou ser bem sincero para você. De todas essas notas que diz aqui no site Fragântica, de início eu sinto aí bastante o rum, um rum bem gostoso, um rum sofisticado, um rum elegante, como se você estivesse numa festa bem chique e sente esse cheiro de rum. Junto com ele tem uma especiaria que é o açafrão. Às vezes pode dar uma bugada aí na cabeça de alguém, mas essa junção dos dois fica incrível de início. Ali no meio eu já sinto a canela e a noz moscada. A canela ela vai trazer aí a sua doçura, trazendo uma suavidade. Mas não uma suavidade para você falar que esse perfume não é um Eau de Parfum, tá pegando mais uma pegada fraca de colônia. Não, é uma suavidade que traz aí um ponto a mais nesse perfume, junto com a noz moscada, que é mais uma especiaria, dando as mãos a uma nota aí nesse perfume. De fundo vem o amadeirado, mas não um amadeirado para tomar presença de todas essas outras notas que eu sinto, mas um amadeirado sutil, um amadeirado que vem assim com uma presença, sabe? Uma presença discreta, mas com presença. Gostei bastante deste perfume, deste Eau de Parfum. O Boticário acertou. Eu acho o preço dele caro por R$230,00, se eu não me engano está R$230,00. Eu acho um precinho meio alto. Se fosse aí um R$180,00, R$170,00, estava ótimo. Aí na promoção eu colocaria por R$150,00, R$140,00, para todo mundo ter esse perfume na coleção e poder sentir vários dias de vez. A fixação dele é ótima. Você vai ficar com ele aí no seu corpo por horas. Mas a projeção aí é bem mediana. Não é ruim. Mediana. Sabe aquela coisa? Nossa, a fixação é tão boa, mas a projeção não é tanto. É isso. Mediana. Você conhece o The Blend? Me diz aqui embaixo o que você acha dele que eu vou gostar. muito de saber. E se você não conhece, me diz as suas expectativas em relação a ele. Clica no dedão pra cima. Se inscreva no canal pra você sempre receber vídeo novo quando eu for postar. E agora, aqui no nosso canal, tem um valeu. É um coraçãozinho aí embaixo, do lado do curtir. Do lado de você aí, ó. Clicar nas coisas que você está achando do vídeo. Pra ajudar o canal. Ajuda com dois, cinco ou mais. Você vai ver embaixo que já está ajudando muito aqui pra gente poder, né? Ir juntando e comprando mais perfumes para as nossas resenhas. Um forte abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.